Pedi a Deus uma luz, a fé que não conheci E Deus me disse da cruz, sofri muito e eu nasci Só vejo dor, agonias, que a minha vida traduz Na escuridão dos meus dias, pedi a Deus uma luz Ou será para quem chora, saber que choram por si Quem me der a ter agora, fé que não conheci Com essa dor que te dói, mais perto de mim te pus E foi tudo e muito foi, que Deus me disse na cruz Palavras de caridade, que na minha alma senti Para chegar à verdade, sofri muito e eu nasci Pedi a Deus uma luz, a fé que não conheci E Deus me disse da cruz, sofri muito e eu nasci Só vejo dor, agonias, que a minha vida traduz Na escuridão dos meus dias, pedi a Deus uma luz Ou será para quem chora, saber que choram por si Quem me der a ter agora, a fé que não conheci Com essa dor que te dói, mais perto de mim te pus E foi tudo e muito foi, que Deus me disse na cruz Palavras de caridade, que na minha alma senti Para chegar à verdade, sofri muito e eu nasci Pedi a Deus uma luz, a fé que não conheci E Deus me disse da cruz, sofri muito e eu nasci Só vejo dor, agonias, que na minha alma traduz Na escuridão dos meus dias, pedi a Deus uma luz Que bom será para quem chora, saber que choram por si Quem me der a ter agora, a fé que não conheci Essa dor que te dói, mais perto de mim te pus E foi tudo e muito foi, que Deus me disse na cruz Palavras de caridade, que na minha alma senti Para chegar à verdade, sofri muito e eu nasci Palavras de caridade, que na minha alma senti Palavras de caridade, que na minha alma senti